Que beijo quente Que corpo quente É o corpo do meu bem E um corpo assim Eu sei que muitas tem Mas quando o meu bem Em mim se encosta Que amolece Que se enrosca Eu me sinto quase A desmaiar E quando ela tá beijando Ou mesmo me abraçando Meu coração vai palpitando Eu sei que vai parar Que beijo quente É o beijo do meu bem Beijo assim Eu sei que muitas tem Mas quando o meu bem Me beija, queima Me enlouquece, me incendeia E eu me sinto quase A desmaiar E quando ela tá beijando Ou mesmo me abraçando Meu coração vai palpitando Meu coração vai palpitando Eu sei que vai parar Que corpo quente É o corpo do meu bem E um corpo assim Eu sei que muitas tem Mas quando o meu bem Em mim se encosta Que amolece E que se enrosca Eu me sinto quase E esmaiar Ai, eu sei que essa menina Vai me matar De amor De amor De amor Ai, eu sei que essa menina Vai me matar De amor De amor De amor Ai, eu sei que essa menina Vai me matar De amor De amor De amor De amor